E agora descobrem que estão vendendo exatamente o mesmo produto. Sabe, meu irmão? Minócolos! Oh, porra! Minócolos! Você tá vendendo minócolos também? Acredito que você quiser. Quem será que quer comprar minócolos? Espera aí, Felipe. Eu não te entendi. Achei teu problema aqui, tá? Eu achei que sou eu vendia minócolos. Já é difícil o suficiente você conseguir vender minócolos sozinho. Com dinheiro, com competição, mas isso é impossível. Mas é a única coisa que roubaram e nunca que eu encontrei para vender. O rapaz até que me repassou do tipo que me vendeu. Ele chegou pra mim e perguntou assim. Eu tava ali do lado daquele homem. Eu tava ali do lado daquele homem. Aí ele disse assim. Oh, amigo! O Globo me perguntou. Jasper? Falei, tá bom. Não sou. Essa conversa começou bem esquisita. E aí eu falei também. Não sou. Vai! Ele falou. Quer vender minócolos? Falei, eu não sou. Mas quando você fala uma coisa, você tem pra cara dele. Que eu não dou mole, não. Ele tem pra cara não. Já começou? Ih, porra do mundo. Falei assim. Falei assim mesmo. Olha aqui! Não sei onde coloquei aquela calcinha de ontem. Falei. 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 Não existe. Por exemplo. Você pode vender dizendo. Você é o ouro que faltava na minha marmita. Tá? É, não. Não é que seja ruim, não. Então, veja bem. Você frica com você é o ouro que faltava na minha marmita. E mostra o binóculo. Isso. E eu fico com óleo e o binóculo. Muito mais. Ah, não é que seja ruim. Ok, beleza. Não, mano. Até que eu vou, você deixa eu te fazer uma pergunta. Tá bom. Posso? Então tá. Você tá em maconhada? Sério? Você tá pro porra de essa? Você tá em maconhada? Desculpa. Descuro. É bastante agora. Não é. Tudo bem, tudo bem. Tá bom. A gente não precisa brincar. Esses fãs no caminho não é bom, não. Tá. Então tá ótimo. Tá outro. Os ursos polares gostam de frio. Os bipolares às vezes gostam, às vezes não. Não vou falar. Não vou falar. Sérgio! É do caralho! Isso é do caralho! Isso é do caralho! No parol vai ter... Vai ter um fagnópolis, fagnópolis, fagnópolis... Comendo o fúrmulo, vai ter fagnópolis na dignidade! Desculpa! O que você fala? Você fala dos outros esporrares, eles vão... Vai chamar a atenção, eles vão cristalhar seus esporra. Então, se você quiser ver o músico por lá, compre o binópolis. Em vez de aqui, lá, eu põe o binópolis. Esse é o jogo do caralho! Não posso falar assim. Se você quiser ver o músico por lá, eu põe o binópolis. Mas é o seguinte, não posso falar. Quanto sinceridade e pureza não, porque eu sou um carro binópolis. Ele não vende agora não, pô! Fala o senhor olhando na barraca, ele vai comprar, enfim, se eu não pôr, irmão. Olha aqui pra ele. Posso falar uma coisa de brincadeira? Pode. É triste que eu não pôr lá, tá? Fazer o quê? Eu vou pro baile, eu vou curar o londegão. Aplausos